Olha, a partir da primeira quinzena de fevereiro, motociclistas de Paranavaí, atenção Paranavaí, passarão a pagar pelo estacionamento no centro da cidade. Hum, isso vai dar um rolo, isso vai gerar uma polêmica sem tamanho. O aumento na frota e a falta de vagas são os principais motivos para a cobrança. Aqui em Maringá, motocicleta não paga, ainda, não paga, quem paga são os carros. É o que nós vamos ver, a nossa equipe esteve lá em Paranavaí, nós vamos mostrar aqui na tela do Balanço Geral, vamos ver. Quem precisa estacionar no centro da cidade tem que ter paciência e, claro, mais combustível para rodar até encontrar uma vaga. E quando consegue, tem que ser um bom motorista para dar conta de entrar no apertado espaço, o que sobrou no estacionamento que já está assim, ó, lotado. Ufa, conseguiu, como é que você vai sair daí agora? Ah, nós dá um jeitinho. Muito apertado. Muito apertado, nós precisamos de mais estacionamento. Preço mais acessível, facilidade nos pagamentos, tem levado o consumidor a optar cada vez mais por esse tipo de meio de transporte. Uma realidade que vem aumentando em todas as cidades do país. Em Paranavaí não é diferente, a frota aqui já ultrapassa 50 mil, o que dá praticamente uma moto por habitante. Por isso, a diretoria de trânsito de Paranavaí resolveu cobrar pelo estacionamento de motos na área central. Só vai ser vendido o cartão de 2 horas e 50 centavos. Agora, quem não cumprir? Quem descumprir alguma dessas normas da rotatividade, ele está sujeito a uma notificação no valor de 7 reais e o condutor vai estar recebendo 5 reais em cartões de estacionamento regulamentado. Se ele não regularizar mesmo assim, ele leva uma multa? Se ele não regularizar, ele leva uma multa leve de 3 pontos na carteira e 53 reais. Apesar de toda a dificuldade na hora de estacionar, este motociclista é contra a cobrança. Teria que pelo menos aumentar a quantidade de estacionamento, né? Não a rotatividade? Não. E tem quem prefira pagar para não ter mais transtornos. Eu concordo, porque quando a gente vende moto na cidade é rapidinho, então vale a pena pagar 1 real e 50 centavos e ter onde estacionar com facilidade. Esse rapaz conta que já atrasou muita entrega por ter que rodar para achar um estacionamento e ainda está em dúvida sobre a nova medida de trânsito. Ter que pagar mais alguma coisa aí já complica no bolso da gente, né? Que já é trabalhador, que precisa de trabalhar para ganhar o nosso sustento, então é complicado. A cobrança passa a ser aplicada na primeira quinzena de fevereiro. Olha, eu não sou morador de Paranavaí, portanto eu não devia nem falar o que eu vou falar aqui agora. Mas eu particularmente sou contra, ainda mais em ano de eleição, uma atitude como essa. O motociclista vai ficar aborrecido, o familiar do motociclista vai ficar bravo. O Paranavaí, dá uma pensadinha direito, eu não sei não se esse é o caminho. Porque tem um cara que tem um carro de 100 mil reais, de 150, de 300 mil reais. Não tem? O que não tem condições de comprar um carro nesse valor, compra uma motocicleta. E a motocicleta tem vários valores também. Mas a que mais se vende é até 10 mil reais. É ou não é, Cigualia? Tá, então ele já tem esse veículo porque ele não é afortunado como aquele que pode comprar o carrão. A motocicleta acaba servindo ele e a família. Para trabalhar, para namorar, para ir no cinema, para ir no Ciaoni, para ir no rodeio, não é assim? Só que aí vem a taxa em cima do menor, do mais fraco. E aí vai ficando o custo de vida do coitado cada vez mais apertado. Essa é a minha forma de pensar. Não sei não, viu, Paranavaí. Se esse é o caminho. Se esse é o caminho. Sei lá. Se esse é o caminho. Se esse é o caminho. Então, vamos lá.